MEDOSQUÊ Olá, bem-vindos. Sou o Censinho João Paulo. E neste novo vídeo, iremos falar um pouco sobre o conceito de MEDOSQUÊ. O MEDOSQUÊ normalmente é um termo empregado às artes de espada, como o Yaijutsu, o Batojutsu e o Kenjutsu, mas é um conceito também que é encontrado nas demais artes praticadas e estudadas dentro do Bouguei. Muitas vezes, o MEDOSQUÊ ocorre também em nossa vida cotidiana, mas por ser algo não natural, aqueles que experienciam essa sensação não têm de fato a correta compreensão daquilo que ocorreu. O conceito de MEDOSQUÊ é tão rico e tão valorizado pelos mais antigos, aquele aos quais procuramos seguir os passos e retransmitir os ensinamentos adquiridos. Desta forma, os mestres e professores de nossa linhagem procuram transmitir todos os conceitos inerentes ao MEDOSQUÊ, sejam nas artes de espada, sejam nas demais artes, por meio de ensinamentos, técnicas, exercícios e outros meios que são inerentes à prática mestre-aluno Sempai Kohai. Assim, as referências utilizadas para a produção deste vídeo pautaram-se na transmissão oral de conhecimento que normalmente existe na relação entre professor e aluno e Sempai Kohai. Além disso, foram consultados documentos de acesso público e também documentos de acesso interno de nossa escola, exclusivo para representantes e aqueles que fazem parte de nossa linhagem. Também pautaram-se como referência na produção deste vídeo as experimentações pessoais que foram obtidas por meio da prática cotidiana dentro da escola tradicional, mas também por meio de participação de cursos e seminários de curta e longa duração no Brasil e também no exterior, onde professores, mestres, instrutores e alunos têm a oportunidade de vivenciar em um ambiente de imersão diversos tipos de conceitos e conhecimentos transmitidos por aqueles mais antigos àqueles que estão iniciando a prática do Google. Desta forma, peço que aproveitem novamente este novo vídeo. Muito obrigado! Fazia-se comum no passado adversários imaginarem todo o decorrer de um confronto antes mesmo deste se iniciar. Acreditava-se enxergar através dos olhos da alma e assim descobrir a estratégia oposta. Muitos dos místicos que residiam no Japão acreditavam em sua visão espiritual, que através do terceiro olho era possivelmente capaz de ser desenvolvida. Sem dúvida alguma, essa cultura remanescente dos hindus proporcionou aos mais engajados nesta busca uma série de lendas e mitos acerca do medusque. Assim, muitos samurais acreditavam poder prever os acontecimentos de uma batalha muito antes desta se iniciar. De uma forma ou de outra, o medusque é praticado até hoje nas artes de espada Kenjutsu, e ai-jutsu e batô ou jutsu. Antes de executar qualquer técnica, toda a sequência deve ser executada mentalmente. Isso promove a preparação do espírito do praticante e uma vez que ele esteja pronto, mais facilmente o corpo obedece aos comandos da mente. Se o movimento inicia-se no pensamento, devemos entendê-lo bem. A energia gerada pelo pensamento é direcionada apenas pelo instante. Dentro do medusque, todos os fenômenos físicos e transcendentes não têm uma identidade fixa e real por si mesmos, não têm uma natureza inerente. Para quem estuda o Haragei, medusque e hará estão intimamente ligados. A vontade que direciona o hará coordena apenas o centro, que neste momento está apenas vazio, e os encontros promovidos pelo musubi mental, a imaginação do movimento e o enraizamento da energia acerca do quadril estão vazios também. O medusque refere-se àquele preciso momento no qual começa a prática incessante, onde o movimento se inicia no pensamento. Se a parte inferior do corpo está isolada e a energia está centrada no hará, a extremidade que equilibra o eixo superior à cabeça torna-se o ponto de vazão da força centrada. Assim, a respiração que equilibra é a respiração que se harmoniza com a força empregada pelo Q. Se a força é centrada em um único ponto do Q, há que haver a renúncia do eu e a vontade empregada surge apenas à medida do hará. Durante o medusque, a coisa mais importante na postura do hará encaixado é manter a coluna reta. Orelhas e ombros devem ficar alinhados. os ombros devem estar relaxados e a parte superior da cabeça deve estar esticada em direção ao teto. O queixo deve ficar ligeiramente recuado para dentro. Quando o queixo está erguido, não se tem firmeza na postura, com o que é provável que sua mente se ponha a vaguear. Assim, para reforçar sua postura, pressione o diafragma para baixo, em direção ao hará, ou seja, a parte baixa do abdômen. Isso o ajudará a manter o equilíbrio físico e mental. Ao tentar manter essa postura, poderá encontrar alguma dificuldade em respirar de maneira natural. Mas quando se acostumar a ela, será capaz de respirar normal e profundamente. O mestre disse que o Metsuke no Kokyoho é uma prática incessante. Mas, se partirmos do princípio do Haragei, esta prática incessante do presente não é a prática incessante do eu mesmo original. Não vem nem vai. Não existe nem deixa de existir. No presente, não quer dizer existindo anteriormente ao começo da prática incessante. Torna-se Tadaima. Somente agora. Somente o momento da pegada do Ke passa a ter importância. Dentro do Metsuke, todos os fenômenos físicos e transcendentes não têm uma identidade fixa e real por si mesmos. Não têm uma natureza inerente. A energia gerada pelo pensamento é direcionada apenas pelo instante. O Metsuke favorece o encontro da prática com a mente antes projetada. Este é o ponto-chave. Há que se estar consciente do corpo e mente. Tudo deve existir no lugar certo e de maneira certa. Diziam os mais antigos que, para a espada jovem, resta apenas a dúvida diante do Metsuke. Dúvidas sobre onde encontrar a perfeição. Para os mais sábios, o estado completo diante do Metsuke advém do fato de como definimos o que seja perfeição. Metsuke.